Fala pessoal, chegamos na véspera do primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana e no vídeo de ontem eu trouxe para vocês a informação de alguns desfalques importantes que Mano Menezes terá para essa partida. Pois bem, nessa segunda-feira o Inter acabou ganhando um novo desfalque para este jogo. Tyson está fora da partida. O jogador apresenta febre, apresentou outros sintomas gripais, fez dois testes de Covid-19, deram negativo, mas sequer viajou com o restante do elenco colorado e está fora deste primeiro jogo contra o Colo-Colo fora de casa nesta terça-feira, às 21h30. Tyson, que infelizmente tem passado mais tempo no departamento médico, tem passado mais tempo fora do que realmente jogando. Mas é um jogador importantíssimo, apesar de hoje não ser titular do Internacional. Pelo fato de os outros jogadores estarem melhor do que ele, estarem um momento melhor do que ele, é um jogador muito importante, de muita qualidade, entrou muito bem contra o Curitiba. Aliás, na partida contra o Curitiba, Tyson já não estava 100%. Tyson havia tido sintomas gripais, febre, antes do jogo. Ou seja, o atleta jogou fora da sua total capacidade, não estando 100%, já sentindo sintomas gripais. Ou seja, como a gente diz no meio do futebol, Tyson jogou no sacrifício. É um jogador importante, tanto por sua qualidade, por ser uma boa opção para Mano Menezes, como também pelo anímico. Afinal, todo mundo sabe que o Tyson é uma das lideranças do elenco colorado. Também tem outro jogador muito importante para o Inter, que está em uma situação que eu não tenho visto muita gente falar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero alertar sobre esse jogador, sobre essa situação que, ao meu ver, precisa ser resolvida. Mas antes, eu já te convido, primeiramente, se é a tua primeira vez aqui no canal, é colorado fanático, gosta de conteúdo identificado, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho, que ajuda bastante. Deixa o teu like nesse vídeo, que ajuda muito com o algoritmo do YouTube, ajuda o canal a crescer. Também quero te convidar, tu mesmo, que tem conhecimento em futebol, em basquete, em vôlei, em esportes, enfim, tantos outros esportes. Gosta de apostar? Gosta de fazer uma fezinha? Se divertir fazendo apostas? Vem conhecer a KTO. KTO.com. Acesse o site. Na hora que tu for fazer teu cadastro, vai ter um campo ali que pede um código. Escreve LENON. Exatamente como eu estou deixando aqui na tela para ti. LENON. Com este código, tu garante 20% no teu primeiro depósito. LENON, como é que funciona? Como assim 20%? Vou te dar um exemplo. Tu deposita 100 pilinhas para começar a apostar. Usando o código LENON, tu ganha 20 pilinhas extra para fazer tuas apostas. Barbada, né? Usa o código LENON lá na KTO e aproveita. Bom, como eu falei, tem um jogador importantíssimo do Inter que, como eu ver, merece uma maior atenção. Estou me referindo a Rodrigo Moleto. O zagueiro que parece não errar nunca. O zagueiro, o melhor zagueiro do Internacional na bola aérea. O cara que, sempre que entra, ajeita a zaga do Inter, independente de quem seja a sua dupla. É inegável a qualidade de Moleto. É inegável a segurança que Rodrigo Moleto dá para a zaga do Internacional. Dá para o torcedor colorado que, tantas vezes, se estressa com falhas defensivas, principalmente na bola aérea, que é a especialidade do Moleto. Pois bem, a situação dele precisa de um pouco mais de atenção, ao meu ver. Que situação, Lennon? Rodrigo Moleto tem o contrato encerrando no final deste ano. Nós estamos no dia 27 de junho. No dia 1º de janeiro de 2023, Rodrigo Moleto, se não renovar o contrato, não é mais jogador do Internacional. E por que eu digo que merece mais atenção? Porque é um jogador importantíssimo e que, até o momento, o Internacional não procurou para renovar o contrato. A diretoria do Inter ainda não procurou o Rodrigo Moleto e seu staff para a renovação de seu contrato. É um zagueiro com uma idade pouco avançada? É. Mas, ao meu ver, é o melhor zagueiro do Internacional. É o zagueiro mais seguro do Internacional e que, até o momento, não foi procurado para renovar o contrato. E isso tem que acontecer logo. Por que eu digo que tem que acontecer logo? Porque a partir do dia 1º de julho, ou seja, daqui pouquíssimos dias, Moleto já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ou seja, pode vir qualquer outra equipe, assinar um pré-contrato com Moleto e levar de graça após a virada do ano. Então, ao meu ver, é uma situação que tem sido pouco falada, mas que deve ser tratada com urgência. Lembrando que Bruno Mendes saiu. Bruno Mendes, que, ao meu ver, era o outro melhor zagueiro do Internacional. Não está mais. Nós não podemos perder Rodrigo Moleto. E vou repetir, a partir do dia 1º de julho, ou seja, daqui poucos dias, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Eu sei que tem pessoas da direção colorada que assistem os vídeos aqui no canal. Então, por favor, não errem. O Internacional não pode se dar ao luxo de perder o seu melhor zagueiro. Me conta aqui embaixo o que tu acha de Rodrigo Moleto. Tu concorda comigo que ele é a principal peça para a zaga do Inter, o zagueiro mais seguro? Ou tu acha que eu estou exagerando? Acha que o Inter tem que dar prioridade? Ou deve buscar outro zagueiro? Enfim, comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. Já aproveita e comenta aqui também o teu palpite para esta partida entre Colo Colo e Internacional. Primeira partida das oitavas da Copa Sul-Americana. Sinceramente, eu acho que o Internacional será campeão da Copa Sul-Americana. Eu disse aqui, disse nos microfones da Rádio Acústica FM, a qual eu trabalho, que o Internacional será campeão. Tem um treinador cascudo, trouxe bons reforços, e aparentemente o time tem encaixado e encaixado muito bem. Não vejo, na Copa Sul-Americana, ninguém tirando o título do Internacional. Posso estar um pouquinho confiante demais? Talvez. Pode acontecer. Deixa aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.